Vamos lá, meus amigos. A imagem viralizou, já rodou o Brasil e mostra uma agressão contra uma garota de 14 anos de idade. Esse homem que aparece... A gente teve que borrar a imagem porque é tudo menor, tá? Tudo menor. A menina que está de pé, de roupa mais azul, é a filha dele. O pai teria ido tirar satisfação com as meninas que teriam ameaçado a filha dele. Ele vai lá e mete o dedo na cara e fala isso, pode deixar a tela cheia, viu, Diego? Fala isso, fala aquilo, fala aquilo. Repara agora, pode encher a tela pra mim. Repara agora, ele vai dar um tapa no rosto, olha lá, deu um tapão no rosto da menina que tem 14 anos de idade. A filha tenta, por algumas vezes, tirar o pai de perto. Tenta tirar o pai de perto. E ele volta, ele vai dar um chute na outra menina, ele vai tentando por várias vezes. Ele vai e fala, e a filha tentando ali, tirar. Olha lá, olha lá, ele vai. São várias adolescentes que estão sentadas ali na calçada. Então ele dá o tapa no rosto de uma menina, chuta a outra menina. A mãe, a mãe da adolescente se chama Angélica. E ela fez um post na rede social porque ela achou uma covardia o que aconteceu. E ela queria dar publicidade ao caso pra que as medidas legais fossem tomadas. Ela falou, eu não aceito o que fizeram com a minha filha. Eu conversei com ela agora há pouco, não tem uma hora que eu conversei com ela. Ela falou pra mim, minha filha faz tratamento contra depressão. Tem uns três meses que ela toma remédio tarja preta. A minha filha teve uma situação de rede social com a menina. Sabe quando você vê um post de rede social? Aí você vê lá, tem um negócio assim, tem um negócio assim, papapá. Ela disse que a filha dela mandou um cala-boca na rede social. E aí o pai da menina foi tirar a satisfação. Segundo o pai, a adolescente aqui teria sido ameaçada pelas outras. Aí eu pergunto pra você de casa e quero que você seja bem sincero comigo. Se fossem os teus filhos, você agiria dessa forma? Você iria tirar a satisfação igual esse pai fez? Você teria coragem de bater na cara de uma adolescente de 14 anos, sendo você homem? Você homem? Batendo na cara de uma menina de 14 anos de idade, que tinha idade pra ser filha dele, porque essa aqui também é filha? Tô perguntando pra você de casa. Você pode opinar comigo no nosso WhatsApp. Ele prestou depoimento na delegacia agora há pouco. O delegado conversou com a gente, já tem entrevista no jeito pra poder soltar. Mas antes eu quero que você pare e preste atenção na entrevista que eu fiz com a mãe. A Angélica vai botar a boca no trombone. Ela quer que o caso adiante. E eu falei pra ela, falei, ô Angélica, preciso dizer uma coisa pra você. O homem não ficou preso, tá? Ela falou, parra, pouco importa. Eu vou avançar esse caso até o final. Porque ele não pode fazer o que ele fez com a minha filha. Não é aceitável que uma menina, uma menina, uma futura mulher de 14 anos de idade, tome um tapa na cara de um adulto e nada aconteça. Ela não vai deixar passar esse caso em branco. E o nosso compromisso, o compromisso do balanço geral, que não brinca em serviço, é da vez e voz pra essa mãe. E, detalhe, se o agressor quiser conversar comigo, o espaço também tá aberto, viu? Se ele quer se justificar do que ele fez, o espaço também tá aberto. Eu converso com você numa boa. Só que você vai ter que responder as perguntas que eu vou fazer. Se quiser conversar comigo aqui no BG, vai ser dessa forma. Ergue o volume da televisão e vem comigo em entrevista exclusiva. Roda. Tô evitando ver. Eu vi só uma vez a hora que eu fui buscar. Foi muito chocante? Eu tô evitando. É. Nossa, eu dei um sentimento, assim, de... Ah, de inutilidade, sabe? Você não tá num momento de não poder fazer nada. O desespero que dá. Eu senti... Uma tristeza grande, sabe? De ver que a tua filha tá apanhando e você não pode fazer nada. Meu coração ficou bem partido até agora. Ontem, a noite, eu não conseguia dormir porque daí vem na cabeça, sabe? A imagem do tapa. Ah, eu não tenho o que falar. Não tenho o que expressar, sabe? O tamanho da revolta. E você entendeu o motivo dele ter feito isso? Não, eu não entendo. Por ser briga, assim, de adolescente, eu não consigo entender com uma pessoa que tem uma atitude dessa, sabe? Não, não, não dá pra entender. Porque ele prestou depoimento agora há pouco pro delegado e ele falou que a filha dele tava sofrendo ameaças e a sua filha estaria envolvida. Ele foi lá meio que pra tirar uma satisfação. Então, isso foi o que eles falaram. Na verdade, ontem eu ainda recebi umas mensagens pelo Facebook de um sprint que tiraram como se a esposa dele tivesse me mandado mensagem tentando me avisar. Só que eu não recebi mensagem nenhuma. Eu não recebi mensagem. E eu acho, assim, por mais que isso teria acontecido no passado, se a minha filha fez, eu acho que o caso seria ele vir conversar comigo. Olha, Angélica, o negócio é o seguinte, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, né? Converso com a tua filha, eu tô conversando com a minha. Como um cidadão, né? Como uma pessoa decente. Aquela menina que aparece tentando segurar ele é a filha dele, então? É a filha dele. E ela estudava com a sua filha? Ela se conhece? Qual é a relação entre as duas? Não, nunca estudaram juntas. As duas se conhecem pela internet, assim, sabe? Nunca estudaram juntas. Como é que tá tua filha agora, a cabeça dela? Ela tá bem desnorteada, assim, sabe? Ontem eles vieram buscar ela, tá em Tomazina. A tia dela veio buscar ela. A Alice, ela já faz, ela começou a fazer tratamento psiquiátrico há uns meses. Faz uso de sertralina, sabe? Pra tratar uma depressão. E ela... Ela tá bem assustada. Ela não voltou pra escola ainda? Não, não. Por conta do que aconteceu? Uhum. E quando que ela deve voltar pra escola? Tem alguma previsão? Olha, eu... Eu acho que na semana que vem ela já volta. Ao normal pra escola. Aí é uma cidade pequena. Como é que foi a repercussão disso? Grande. Tá... Não foi só na nossa cidade, né? No caso, tá na região inteira, né? No Brasil já repercutiu, né? Mas eu queria que isso que acontecesse mesmo, sabe? Porque eu acho que homem que bate em mulher, que bate em criança, não tem que passar despercebido, não é? Pela sociedade. O povo tem que saber quem tem. Você sabe que ele não ficou preso, né? O delegado ouviu ele, ele explicou que foi uma ameaça, que ele tava no calor da emoção, e, enfim, uma arma dele foi apreendida, que ele tinha uma arma de fogo, uma pistola foi apreendida, mas ele não ficou preso. É, isso daí eu meio que esperava, sabe? Mas a gente vai dar continuidade, hoje a gente vai, vamos encontrar com os advogados, a gente vai dar continuidade no caso, né? Vamos ver o que vai dar. Mas eu não vou desistir, não. A gente sabe, né, Jérgio, que a gente já foi adolescente, a gente sabe que adolescentes se desentendem, eles brigam, ainda mais hoje com rede social, um fala alguma coisa pro outro, interpreta até errado. Mas você acredita que é desse jeito que tem que resolver as coisas? Não, né? É igual eu falo, a minha menina, ela já teve, já, desavença com outras colegas, no PIA, e assim, eu nem me envolvo, eu não me envolvo na situação. Porque eu sei que eles brigam hoje, amanhã eles estão conversando. Entende? Então assim, se a gente for brigar com todo mundo, que eles discutem, que eles se desentendem, né? Vai viver brigando. Vai viver brigando, né? Então eu não acho que esse é o rumo que ele devia ter tomado. Acho que ele devia ter vindo conversar comigo primeiro. Porque ela tem família, ela tem pai, ela tem mãe, né? É muito fácil você chegar numa criança e dar um tapa na cara do filho dela. Por que eu não vim conversar com o pai? Por que eu não vim conversar com a mãe? Eu tava na minha casa, eu tava esperando. Como é que o pai reagiu a tudo isso? Olha, o meu marido, que é o padrasto dela, ficou bem nervoso. Na hora a gente teve que segurar ele, né? Porque ele queria ir atrás. A gente segurou, conversou, acalmou ele. O pai dela, que mora em Tomazina. Eles tão conversando também, tentando apaziguar. E assim, é pai. O que você espera? Dá pra tirar alguma lição de tudo que aconteceu, Angélica? Olha, eu falei até pra ela, sabe? Que é bom pra ela aprender um pouco a... A ter limite um pouco na internet. Isso eu falei pra ela, que nem tudo a gente tem que pôr a cara tapa e falar na internet. Toda ação tem uma reação, né? E do que que era a postagem? Ela falou pra você? O que que ela comentou? Ela não, tipo assim, eu tenho até um print que ela me mandou, sabe? Ela xingando a menina, ai, que ela rouca. Esse tipo, essas coisas pontas, sabe? Bobeira mesmo. Mas ameaça em nenhum momento. Não tem. Ou seja, não precisava chegar a esse ponto. Não. Não, não precisava. E você acredita que... Poderia ser evitada. E você acredita que pra tua filha isso acaba criando um trauma, assim, que vai demorar pra esquecer? A causa, né? E se você pudesse dizer alguma coisa pra esse homem que agrandiu a sua filha, o que você falaria? Ah, eu nem sei o que eu falo pra um homem, pra um ser desse. Não tem... Eu não tenho nem palavra. Eu não tenho palavra pra dizer com o cidadão dele. Covarde. Eu não falo de um covarde. Vamos lá. Pesada a entrevista, né, gente? Mas é o desabafo de uma mãe. É o desabafo de uma mãe. O doutor Jean Brunhari, que investiga esse caso, conversou com a gente também. Eu vou trazer a entrevista dele agora e vou explicar pra você os crimes pelos quais esse homem pode responder. Doutor Jean Brunhari, fala aqui na tela do Balanço Geral. Roda aí. O dia 6 de outubro, no município de Patiwá, um homem adulto agrediu duas adolescentes com tapas e chutes. A ação foi gravada por uma câmera de monitoramento do local. Após o conhecimento dos fatos, a equipe identificou o autor. O autor interrogado, o autor confessou os fatos. Segundo ele, as agressões teriam sido motivadas pelo fato das adolescentes terem ameaçado a filha dele. E que ao tirar satisfação com os adolescentes, em um momento de estresse, acabou agredindo-las. A polícia também identificou que o autor era possuidor de arma de fogo, a qual foi devidamente apreendida nessa unidade policial. Então é o seguinte, dois crimes pelos quais ele pode responder. Lesão corporal, com agravante de serem menores de idade. E também o crime de injúria, porque as meninas disseram que ele ficou xingando as adolescentes. Ele não ficou preso em flagrante, não ficou preso em flagrante, a não ser que o juiz decrete a prisão dele. Mas em flagrante ele não ficou preso. A arma dele foi apreendida que assim, ele tem o registro legal da arma, tá? Ele é CAC, ele tem o registro da arma. Só que a arma não ficou apreendida, aliás, a arma foi apreendida a pedido da justiça, tá? Ele voluntariamente entregou a arma, mas a justiça pediu para que ficasse com a arma pelo seguinte, porque o crime envolveu ameaça. O juiz entendeu que a arma poderia ser, potencializar uma situação que já começou errada, né? Então, por isso o juiz decidiu, então, pela apreensão da arma, a apuração aqui da nossa Soraya Barros, produtora aqui da nossa RIC TV. Eu perguntei para você aí de casa, se você tomaria a mesma atitude dele, de querer lá tirar satisfação, de querer dar um tapa na cara. Agora, todo mundo aqui está esculhambando o comportamento dele, o comportamento dele. Ô, parra, agora sim, se mexer com a minha filha, parra, eu vou tirar satisfação. Esses jovens acham que podem fazer o que quiserem, só porque são menores, parra. Se mexer com a minha filha, não tem essa de menor, não. E se bater na minha filha, apanha, não interessa se é menor, parra. Mas vamos pensar o seguinte, né, gente? Vamos pensar o seguinte, hein? A outra aqui, ó, defendendo, se a família não educa, os de fora educam. Mas quem disse que a Angélica não educou a filha dela? Misericórdia, gente. Uma banalidade de rede social. É motivo para um cara chegar e dar um tapa numa menina de 14 anos de idade? Vão refletir, povo, pelo amor de Deus. Eu não sou o tipo de apresentador que vai concordar com todas as mensagens que chegam por aqui. Desculpa, eu não vou fazer isso. Eu não me importo se você não vai gostar do que eu vou falar, mas... Eu achei um absurdo isso aqui. Um absurdo o cara dar um tapa na cara da menina. A menina não foi lá, ameaçou com faca, não foi lá e deu um tiro na menina, não foi lá e falou que ia matar nem nada disso. Agora, ah, tem um caso de uma ameaça. A menina está ameaçando a minha filha. Chama a polícia, bota os pais para conversar, bota um pano quente na história. É pai para isso, parceiro. Resolve a pendência lá. O parra, com todo o respeito, se é a minha filha, julgo que não ficaria assim, viu parra? A conta vai chegar para esse homem, viu? O parra, a família é o bem mais precioso que tem nessa vida. Deixar essas crianças se acertarem. A gente chama de criança, 14 anos de idade, gente. Deixa as crianças se acertarem. O parra, isso não se faz, ainda mais com adolescente, parra. Tem que ficar preso um homem como esse, hein? É uma ameaça, viu? Enfim, olha, tem muita gente participando aqui no nosso WhatsApp, tá? 99121-0890.